Música Vamos lá! Pano trazendo pra vocês um gameplay fresquíssimo Inclusive recebi a chave hoje Do Shadow Tactics Blades of the Shogun Do Mimimi Studios Estúdio alemão Muita gente está comparando ele Com comandos E desesperados Só que esse se passa no Japão Medieval Lá pelos 1600 E muita gente está falando muito bem no jogo A Daedalic Gentilmente mandou uma chave Pra fazer a análise Então vamos dar uma olhada Primeira coisa a fazer O áudio A música é legal mas está muito alta Vamos baixar um pouquinho Para que eu possa entender O que se passa 40% Tá bom Ótimo A linguagem Segundo meu amigo Vinícius Cabral Tem português Do Brasil E a voz tem inglês E japonês Como eu curto né Vamos jogar em japonês E speaker em modo estéreo Legal Vamos ver as opções Do you want to reload? Yes I want to reload Ae português do Brasil Ae português do Brasil Anisotrópico Aplicar Ok Voltar Jogabilidade Sensibilidade do mouse Modo doutor Controle de destaque Lembrete de registro Texto no jogo De pé automático Contexto Contexto Travessia Diálogo automático Ativar Desativar Destaque Vamos deixar tudo assim Normal Configurações Chave Ah Aqui você pode escolher Sistema de Configurações Chave Key Settings Aquela tradução Bonitinha Tudo bem E rastreamento ocular Tem o Tube Eye Tracking Mira no ponto do olhar Bung Zoom Não Não Vou usar isso Ok Vamos iniciar O novo jogo Ó tem mais jogos O que será mais jogos Ah tá Eles passam aqui ó Black Guard Tem aquela propagandinha Da Elic Da Elic Desculpa galera Estou cansado Estava num tranco Do VR Aliás convido todos Muito legal o VR Aí tem aqui Dificuldade normal Extremo Iniciante Recomendado Para jogadores casuais Observe Não é possível Ganhar Insignias Nessa dificuldade Normal né Vamos lá Escolha o seu idioma Preferido Para as falas do jogo Essa opção pode ser Sempre alterada Mais tarde No menu de opções Japonês Tá traduzido mesmo Aperte W Para centralizar a câmera No seu personagem escolhido E reiniciar A rotação da câmera Para o padrão Castelo de Osaka Você não será atacado Você não será atacado Por civis Mas se eles ouvirem Fugirão E buscarão Guarda mais próximo Aguarde Carregar o nível Pela primeira vez Pode demorar até um minuto Pode parecer que o jogo Está congelado Obrigado pelo aviso O jogo Eu estava um pouco Preocupado Mas brincadeiras à parte Muita gente falando Bem do jogo Aliás Dois irmãos Master Race Mandaram Essa sugestão Tanto o Vinícius Que já Mencionei O Daniel Esdras Também Forte abraço Para meu irmão Master Race É nóis que está Vamos ver Se esse jogo Realmente É merecedor É digno De ser chamado De um sucessor espiritual Eu não curto muito Essa frase Sucessor espiritual Quer dizer Os caras não tem Como pagar A licença Para continuar Em determinado jogo E eles Acabam Usando essa frase Para falar É tipo aquele jogo Mas não é o mesmo IP Não é a mesma Propriedade intelectual Para a galera Ver se Fiz com a galera Vamos ver Um dos jogos Que eu mais gostava De RTS Nesse estilo E não fez muito sucesso É o Silent S2 Silent Hearts É isso Não Silent Storm Nada de ver Silent Hearts É Silent Storm Silent Storm Que era um RTS De turno Na segunda guerra Muito bom Um game bem legal Aliás Indico E recomendo Bastante Quem puder Ter a opção De jogar Bem legal Realmente Por isso Que avisaram Aguarde Carregar o nível Para a primeira vez Pode demorar Até um minuto Aí Foi Continuar Vamos ver o filminho E ponto Aí Eu gosto assim Parece que eu estou jogando Samurai Shodown Opa Já amei o jogo Já era GG Nada pessoal Gosto assim O cara mata o cara Então foi mal Nada pessoal Tem um vilarejo Bem desenhadinho Bem bonitinho O cara arrogante Pode até ser um desafio Olha quanto guarda tem Ok 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 Habilidade espacial Sobe escadas E trepadeiras Usa ganchos Carrega um único corpo Em pé devagar Entra na água Ok Inemigo Correr Coloque o mouse Esquerdo Seguinte Então me dá dicas E registra Todos os tutoriais Que você também pegar Também aparecerão No registro de missões Infiltres Suba no piásco Infiltres no castelo Seguinte Disparar todos os inimigos Que usaram Procurar um Seu Reforço do cartel Guarda Virar mais Registro dos diálogos Tutoriais Registro da missão Tá Aquele que a gente acabou de ver Insignia Ok Quicksave Adoro Quicksave E aí Não sobe não Eita Eita Moleque A pera É o Ainda bem que ninguém Ouviu Não é Segura Segura O Alt Olha Que legal Muito bonitinho O jogo Caraca Parabéns Minimi Você mandou bem Vamos pular lá Vamos pular lá Tá F5 Já sabia disso Ele mostra o tempo Também Ok Usa o gancho Iniciar câmera Ok Vamos salvar E Ai que delícia E ai que delícia E ai que termina o tutorial No geral, eu dei uma pulada aí porque eu morri várias vezes, o jogo é bem difícil mesmo e realmente ele tá na pegada dos comandos e dos desesperados. Cada personagem é diferente, legal a ideia de fazer o Japão do Shogunato em 1600, recomendo mesmo. Apesar do preço, né, tá um pouquinho caro, um pouquinho salgado, R$ 72,00, se você tiver segurando, apertado, coloca no infeliz. Agora, se você curte comandos, se você curte desesperados, gosta de jogo de puzzles, de sair matando os caras e conseguir entrar sem ser detectado nas bases, como eu gosto, recomendadíssimo, é muito bem feito o jogo. É só uma olhadinha básica, não é uma análise, eu vou jogar mais pra poder fazer uma análise completa, mas já fica a dica aí pra você que curte esse tipo de jogo. Muito legal. Eu consegui só fazer um dos ativements aqui, que foi não dispare nenhum alarme. Aí tem aqui as insígnias, né, ele mostra aqui, ó, conclua a missão na dificuldade extrema, conclua a missão em menos de 11 minutos, mate 3 inimigos com o barril de explosão e não atire ninguém com o sniper com o Takuma. Então, se eu quiser refazer, né, então dá pra você rejogar, aqui mostra quantas mortes cada um fez, bem legal o joguinho. Então, aí a gente continua a história, e conforme o jogo avisa, né, primeira vez que você carrega, ele demora esse tempo, então provavelmente vão ter um desses personagens, essas duas personagens aqui, e quem sabe o Rocket Raccoon aqui, não sei, né, o petzinho dessa menina ranger, ninjazinha aqui, menina lobo. Então, vamos ver, legal, gostei, estilo legal, arte legal, bem bacana mesmo, parabéns ao estúdio Mimimi e recomendo. E é isso aí, galera, valeu, obrigado por ter assistido o vídeo, se você curtiu, não se esqueça de dar aquele joinha, se você quer ver mais vídeos desse tipo, parece que o pessoal aí que tá mandando as chaves, eles, quando saem do jogo de estratégia, eles estão mandando direto, acho que eles viram os vídeos dos Ederkins, tem no canal, então, pra você não perder nenhum lançamento, inscreva-se, coloca o sininho, quando sair o vídeo aparece direto. E, se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, mas coloca lá no comentário porque você não gostou, pra tentar melhorar os vídeos. E, hora de partir, beijo do panda, até o próximo vídeo, valeu, galera. E é isso aí, galera, obrigado por ter assistido o vídeo, na próxima semana teremos mais análise aqui no Multigames, na TV do Sol, todo sábado, às 11 horas, um programa inédito e durante a semana as reprises, não perca, hein, valeu, beijo do panda, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho